Olá, seu canal Engenharia etc e tal, eu sou o Cacá Patrício, estamos aqui hoje em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, para mostrar um pouco mais da cidade, suas curiosidades. Por que a cidade se chama Nova Iguaçu? Você vai saber hoje. Quem construiu o trem da cidade? E você sabia que o Brasil tem um vulcão? E ele fica aqui, em Nova Iguaçu. Bom, chegou agora no canal? Gostou do vídeo? Então se inscreve. Já é inscrito? Opa! Então ajuda aí com comentário e compartilha também. Quer ajudar o canal? Aí você manda um valeu, de qualquer valor, que o tio Cacá agradece. Essa linha aqui que você está vendo é a linha Japeri, ela faz a ligação de Nova Iguaçu ao Rio de Janeiro, levando ali para a central do Brasil, a famosa central do Brasil, e o trajeto leva 45 minutos. Essa linha Japeri, ela foi inaugurada em 1858, por nada mais, nada menos que Dom Pedro II, ela fazia a ligação entre Minas Gerais e São Paulo, aqui em Japeri, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, qualquer outra cidade do Brasil, as estações de trem. Ela perdeu a função de fazer a ligação interestadual e ganhou essa nova função de fazer a ligação urbana e entre bairros, né, e entre cidades, graças à herança do Brasil Imperial, que mesmo após 164 anos, ainda tem uma atividade, né, aquilo que foi feito por Dom Pedro II. Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, uma cidade do estado do Rio de Janeiro, que fica a 40 quilômetros da capital, a principal ligação é feita por essa que você está vendo, via Férrea, a cidade tem uma área de 520 quilômetros quadrados, ou seja, metade do tamanho da cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo, e tem uma população de 825 mil pessoas. O nome Nova Iguaçu se deve ao fato de que a velha Iguaçu, ela foi abandonada porque teve um surto de cólera e malária e varíola que acabou com a mudança de sede do município em 1891, saindo de Iguaçu e surgindo assim a Nova Iguaçu. O nome permanece até hoje devido à mudança, né, eles saíram lá da cidade de Iguaçu, que ficou abandonada, e vieram para essas que teve o nome de Nova Iguaçu. O vulcão de Nova Iguaçu, o Brasil não é um país onde exista um vulcão ativo, isso é comum em locais onde as placas tectônicas se encontram, no caso brasileiro nós estamos em um continente das placas, portanto não há vulcões aqui no Brasil, porém em Nova Iguaçu existe um vulcão inativo, que divide opiniões de quem estuda o assunto, que sim, é um vulcão e que não, não é um vulcão. Bom, o tio Cacá vai trazer as duas linhas de pensamento para você, o vulcão de Nova Iguaçu, é esse que a gente está vendo aqui, está vendo? Nós vamos lá para o topo para que você possa ver, o vulcão de Nova Iguaçu, ele tem 1,7 quilômetros de diâmetro, na sua base, isso é equivalente a 6 estádios do Morumbi, e tem 250 de altura, porém, o que eu medi aqui foi 400 metros de altura, da avenida até indo ao topo. Então nós vamos indo aqui para o topo e eu medi aqui 400 metros de altura. Sim, o vulcão existe, opinião, tá? De quem acredita. O vulcão se encontra neste local, ele tem uma reserva de 1.100 hectares, isso é quase o tamanho da cidade de São Caetano, no ABC Paulista. Ele tem a idade de 70 milhões de anos, ele está extinto pelo menos há 40 milhões de anos, portanto, este vulcão ficou ativo durante a existência dos dinossauros. Estudos apontam que os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. Esta aqui é a bela vista da cidade de Nova Iguaçu. Este vulcão aqui foi descoberto em 1977 por dois geólogos que descobriram aqui fragmentos de um vulcão, como rocha piroclástica, bomba vulcânica, ambos materiais são aqueles expelidos quando o vulcão entra em erupção. Essa tese não foi registrada como descoberta científica na época, e no ano de 2004, o DRM do Rio de Janeiro começou a divulgar a hipótese de haver aqui um vulcão, o que foi recebido pela comunidade turística da região. Tanto que este local aqui se chamava Serra de Madureira e passou a se chamar Serra do Vulcão em 1998. O tio Cacá, o que é esse retalho aí? É, dá uma segurada aí que o tio Cacá vai falar disso daí um pouquinho mais pra frente. Não, o vulcão não existe, agora o outro lado, né? Apesar de todas as evidências aqui apontarem para um vulcão, especialistas dizem que não, isso nunca foi um vulcão. Afinal, anos depois, com melhores tecnologias e ferramentas, chegaram à conclusão que se tratava de uma câmera magmática, não um vulcão. O tio Cacá, o que é uma câmera magmática? Então vamos lá, é a parte inferior do vulcão, onde fica a lava. Então, o que temos aqui é essa câmera. Segundo especialistas, essa descoberta é mais importante que um vulcão, porque é mais fácil você achar um vulcão inativo do que uma câmera magmática. O tio Cacá, e como o magma que era lá embaixo foi para lá em cima? Então, opa, então vamos lá. É que há 75 milhões de anos atrás, haviam vulcões aqui que ficavam a 3 quilômetros mais alto do que você está vendo. E com o passar dos anos, houve uma modificação geográfica, e aquilo que era fundo, hoje está aqui no alto. Está vendo aquela parte ali sem vegetação? Então o magma, que era embaixo, ficou no alto, porque tudo isso daqui era 3 quilômetros mais alto. E você acredita que existe o vulcão aqui ou não? Dê a sua opinião, deixa nos comentários aqui. Eu vou girar a câmera para o outro lado aqui, independente se existe vulcão ou não, a teoria é que, está vendo? Este local aqui, onde não nasce, onde não tem árvores, essa daqui seria o local onde seria a boca do vulcão ou o magma. Eu vou dar um zoom aqui para que vocês possam ver que o pessoal andou estudando, que tem muitos estudos aqui, está vendo? Isso é nítido de um local de estudos, está vendo? Então o pessoal andou estudando bastante, essa área ainda estuda essa demarcação aqui do que seria a boca do vulcão, onde não tem muita vegetação não. Então é dito que aqui seria a boca do vulcão. Independente se existe ou não vulcão aqui, o fato é que este aqui é um local muito bonito, que o tio Cacá subiu aqui para mostrar para vocês, estamos a 400 metros de altura, então quando você vier a Nova Iguaçu, venha visitar aqui a boca do vulcão, aqui tem várias trilhas que levam para este lugar, mas a vista daqui de cima é maravilhosa, como você pode ver aqui, o tio Cacá deu essa vista de graça para você, então daqui de cima você tem uma visão privilegiada da cidade de Nova Iguaçu. E essa serra que você vê aqui no fundo é a reserva do Tinguá. Mas que fenda é essa? Pois é, essa falha aqui que você está vendo na encosta, atualmente é um shopping, aquele branco ali que você está vendo, isso aqui é um shopping, mas era uma pedreira, que começou a operar aqui em 1937, que extraía minerais daqui, obviamente, para o crescimento da cidade, da Baixada Fluminense inteira, então todas as pedras saíam aqui dessa região, por isso a serra apresenta aqui essa mutilação. Em 2013, a pedreira deixou de operar, e depois que ela deixou de operar, em 2016, se inaugurou um shopping aqui na antiga pedreira, então tudo isso que você está vendo aqui é um shopping. Bom, o vídeo de hoje foi esse, falando sobre o vulcão ou não, que existe aqui em Nova Iguaçu, um vulcão brasileiro, eu não conhecia essa história, eu achei essa história genial, fantástica, por isso que eu resolvi vir atrás aqui, um inscrito falou desse vulcão, que tinha um shopping debaixo da montanha, esse shoppingzinho aqui, é por isso que eu vim até aqui gravar, achei uma história muito bacana, muito genial mesmo. Tem uma outra história que o pessoal já falou, sobre o possível cometa que caiu ali em Vale deus, por isso que ele fica no meio de um vale, uma falha, é também uma história muito interessante, que um dia, quem sabe, eu vou lá filmar. Então eu saí de São Paulo, esse é o primeiro vídeo fora do estado de São Paulo, fora da cidade de São Paulo, então eu espero aí, pessoal, que vocês tenham gostado, então deixe aí nos comentários, se você gostou, se você quer mais vídeo fora de São Paulo, que eu vou trazer mais conteúdos aqui para vocês. Ok, pessoal? Então eu vou deixar vocês aqui, com as imagens da cidade de Nova Iguaçu, do vulcão e da cratera aqui, da falha na serra. Pessoal, muito obrigado, e eu agradeço. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.